Bom dia, crianças! Sejam bem-vindas à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos ter aula de Geografia. Hoje nós vamos aprender sobre legendas de mapas, especificamente sobre as legendas a respeito do clima. Mas antes, vamos ver a nossa cidade com diversos climas. Olha aí, pessoal, a nossa cidade num dia ensolarado. Um fim de tarde. Aqui, começando um avanço de chuva. E a nossa cidade num dia de chuva bem forte. Aqui nós temos exemplos de alguns desenhos que vão aparecer na legenda da nossa atividade. Olha só. Predomínio de sol, sol entre poucas nuvens, nublado, tempestade, chuva e granizo. Esses são alguns dos exemplos dos desenhos que vamos ter lá no nosso caderno base 2. Então, já pega o seu caderno base 2 e abre nas páginas 37 e 38. Lá na página 37, nós temos um mapa. Ele mostra o nosso estado. Nós temos aí várias cidades com os desenhos das legendas e a temperatura do dia também. Nessa lateral, a gente vê as legendas. Então, nós temos o desenho e o que ele significa. Então, nublado, predomínio de sol, pancadas de chuva, etc. Aqui eu trouxe um outro mapa, um colorido de um outro dia. Olha o que nós temos aí. Nublado e chuva. Então, nesse dia o nosso estado estava assim. Nesse outro já são outras coisas. Aí nós temos sol entre poucas nuvens e chuva. Voltando no nosso caderno base, página 37. A imagem A representa o mapa do estado em que moramos, que é o Mato Grosso do Sul. Ele indica a previsão do tempo no dia 5 de abril de 2017. Podemos observar também que a imagem possui alguns elementos. O mapa, a rosa dos ventos e duas legendas. As legendas são as que estão localizadas no lado esquerdo de quem olha para a imagem. Elas servem para auxiliar na comunicação de informações para que o mapa cumpra o seu objetivo. Que, nesse caso, é indicar as previsões do tempo para as regiões do nosso estado. Por isso, foram necessárias duas legendas. Vamos às nossas atividades na página 37. A nossa atividade é Acha o Erro. Nós temos os desenhos e uma legenda ao lado. Porém, nem todas as legendas estão corretas. E aí, nós vamos ter que reescrever da forma correta. Nós temos lá a nuvem escrito no lado. Está correto? Sim. Então, a gente copia. E embaixo, nós temos o Sol e está escrito Tempestade. Está correto, terceiro ano? Não está. Então, nós vamos olhar lá na legenda da página 37 e escrever o que está certo. Por hoje é só e até a próxima. Um beijo e me mande fotos.